Bem-vindos à conferência. Então, gravando a nossa videoconferência. Legal. Nossa inauguração e todas as outras foram gravadas. Muito bom, muito legal. Ok. Bom, daqui da RNP, acho que não vai entrar mais ninguém também. Só o professor Messina, que disse que a princípio a reunião terminaria às 3h30. Então, vamos começar. Se ele conseguir, ele entra, pega o bonde andando, pega a gente já encaminhado. Perfeito. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Alex Galiano, daqui da RNP, e dou apoio à gerência do projeto. O meu papel é o de ser o chato, né? Já fez, já configurou. É o de ficar no pé do pessoal técnico, para que a coisa saia, né? Tá legal. O gerente do projeto, o Daniel Caetano, infelizmente ele está em uma outra reunião também. Eu acho que hoje foi o dia das reuniões. Ele também não vai poder participar com a gente aqui. Sim. Mas eu fico então representando a RNP. Para a gente é um prazer grande trabalhar em um projeto que lida com a saúde. A gente também, como engenheiro, faz um juramento de que vai trabalhar para o bem do nosso povo. Então, acho que é o mais próximo que eu poderia chegar de trabalhar para o bem do povo, né? Que o engenheiro pode fazer. Acho que é o mais próximo. Eu fico muito feliz. Muito bom. Ia participar também dessa inauguração, o hospital de base de Rondônia, o hospital de base do Dr. Ari Pinheiro. Mas eles fizeram uma reforma lá, antes de ontem, e alguém foi cavar um buraco e acabou puxando a fibra, e eles ficaram sem comunicação com o hospital, até sem telefone lá. Então, infelizmente, eles não vão participar também. E de forma que a gente vai inaugurar o Hospital Universitário de Londrina hoje. Exclusividade para vocês. Uma honra para nós. Muito obrigado. Ok. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Humberto, coordenador do Programa Telesaúde. Então, meu nome é Humberto Alves, como o Alex já anunciou. Eu gostaria de dar uma boa tarde a todos. Eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu participo do grupo do Núcleo de Telesaúde, e também sou parte do grupo da Coordenação Nacional do Programa Nacional de Telesaúde. Gostaria de dar, vamos dizer, as boas-vindas a vocês em meu nome, e em nome da doutora Ana Estela Adá, que é a diretora do Departamento de Gestão da Educação na Saúde, o DERJ, do Ministério da Saúde, que é a nossa, vamos dizer, a nossa coordenadora maior de todos esses programas de telesaúde, que inclui o próprio Programa Nacional de Telesaúde, e os chamados 32 pontos, do qual o Neospal Universidade de Londrina faz parte. Obviamente, não consigo lembrar todos os nomes das pessoas que o professor João mencionou que estão aí na Londrina, mas gostaria de dar as boas-vindas a todos. Inclusive, seria interessante se depois, se vocês fizessem uma lista de presença, escaneasse, mandasse para mim ou para o Alex, seria interessante a gente saber as pessoas que participaram. É uma honra para a gente poder participar dessas ações relacionadas à telesaúde. Primeiro, porque é um sinal de que está sendo investido na saúde da população de uma maneira real, na qualidade de vida das pessoas, um investimento na área de inovação. Então, é trazer para a saúde uma inovação, é trazer para o público coisas de ponta, que inclusive, vamos dizer assim, nós estamos para e passo com países desenvolvidos no que diz respeito à utilização das tecnologias da comunicação e da informação para a área de saúde. Então, é um prazer participar do que já está sendo considerado um momento histórico para a saúde e para a tecnologia no Brasil e que já tem despontado essa experiência pelo vulto dela em termos internacionais. Nós temos vários países nos observando, nós temos ido, participado de vários eventos onde eles ficam impressionados. E o que é, então, esse nosso programa de telesaúde? É um programa que, em uma fase piloto de 2006, envolveu nove estados brasileiros, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, os quatro cantos do Brasil, pelo menos, têm representantes. E esses estados participaram dessa fase inicial porque eles tinham alguma, ainda que mínima, experiência na área de telesaúde. Na verdade, não é para puxar a brasa para Minas, não, mas várias dessas ações começaram já há algum tempo aqui em Minas. Primeiro, inclusive, com a Prefeitura de Belo Horizonte, com a informatização das unidades básicas de saúde, que depois foi expandida para o estado. E, em 2005, o então ministro da Saúde, professor Agenor Alvarez, que é, inclusive, professor da Escola de Farmácia aqui de Belo Horizonte, viu, gostou do programa, que foi, vamos dizer assim, mostrado naquela época, na visita do ministro aqui, pelo também professor aqui do FMG, o professor Francisco Campos, que é o secretário de Gestão da Saúde, do Trabalho e da Saúde, da Gestão, do Trabalho e da Educação na Saúde, a SEGETES, a gente faz sempre uma confusão com essas tantas siglas que tem por aí, ele resolveu colocar isso para um programa no nível nacional, então, deu o projeto nacional, como eu já estava dizendo, envolvendo esses nove estados, e aqueles estados que não tinham ainda, no ponto de vista de saúde pública, uma iniciativa nessa área, pelo menos não identificada naquele momento, mas para também não ficar fora desse movimento, ganharam o que a gente chama de 32 pontos. Então, um deles aí, o Hospital de Londrina, e outros mais, vários, espalhados pelos outros estados, que, então, não participavam com a ideia de funcionar como um embrião, e de um potencial novo núcleo de telesaúde. Esse projeto, que começou com nove estados, ele já está sendo expandido para outros estados. Então, acho que a gente perdeu contato com o professor Humberto. É verdade, você está me ouvindo bem aí, Alex? Eu sou perfeito, perfeitamente. Tá. Acho que... Deixa eu... Eu vou ligar para o professor Humberto, para avisá-lo, porque, às vezes, a gente fica falando e não percebe que caiu, né? É verdade. Só um minutinho. Tá. E aí Alô? Alô? Opa, alô, alô? Oi, João. Fala, Pedro. Estou ouvindo bem. Deixa o pessoal voltar para a gente cumprimentar o Humberto. Pedro, eu estou vendo que o Kiko está sendo representado pela diretora de enfermagem. A Cleuza está aqui do meu lado. A Cleuza chegou. O pessoal de Biporã chegou também? Entraram algumas pessoas que eu não sei se eram lá da prefeitura de Biporã ou não. O pessoal de Cambé eu já tinha cumprimentado. Cumprimentado.